Aproximadamente 24 mil litros de óleo foram lançados no Rio Negro na madrugada deste domingo no Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Segundo informações do IPAAM, uma carreta que transportava emulsão asfáltica despejou a substância tóxica depois de uma tentativa de furto no porto do São Raimundo. Uma espessa camada de óleo invadiu o Rio Negro e ficou presa entre os barcos atracados na orla. A empresa responsável pela substância será autuada pelo dano causado e deve pagar multa. Foi aplicada neste domingo as provas do nível superior e médio do concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas, o IDAM. As provas para o nível fundamental serão aplicadas no próximo domingo, às duas da tarde. O domingo chegou e com ele o tão esperado dia da prova do concurso do IDAM, com vagas para diversos seguimentos profissionais. Nessa escola do centro, quem esqueceu a caneta nem ficou chateado. Dona Maria estava lá. Vai ganhar um dinheirinho que a coisa está difícil. Então, o pessoal está chegando e eu estou vendendo minha caneta, meus bombons e assim vai. Tinha gente tranquila conferindo nome, sala e ainda dando dica para os concorrentes. Tem que ter muita concentração e calma, né? Porque não precisa fazer muita pressa sem muito... Querendo muito que acabe rápido, sabe? Tem que se concentrar, porque senão todo o tempo que você... As nudes, claro, que você estudou, vai tudo por água abaixo. Já outros se preocupavam mesmo com a fome que poderiam sentir na sala durante as quatro horas de prova. Eu me antecipei e reservei o meu kit de prova, né? A água e um biscoito, para poder não passar mal lá na hora. Essa candidata reclamou da distância do local dessa prova. Foi uma longa viaja, eu quase não consigo chegar aqui. Porque, olha só, barreira, final de Manaus, centro, início, né? E eu acho assim uma falta de consideração com estudantes. Falando em distância, José Aldaveu, do município de Altazes, enfrentou 112 quilômetros para chegar em Manaus e concorrer a uma vaga. A expectativa é grande, são muitos concorrentes, mas vamos tentar, né? Estamos aqui para tentar. As provas nesse domingo foram para os candidatos que se inscreveram aí no ensino médio e também superior. E olha, quem for aprovado no ensino médio vai ganhar um salário de quase 4 mil reais. Mas já o superior chega em um salário de 6 mil 570 reais. E a conversa de que se não passar, o que vale é a experiência? Se não for para ser, mas pelo menos uma experiência, é um degrau a mais que a gente já sobe já. Mas o que é que você quer mesmo? Ah, eu quero passar. Boa sorte. A Secretaria Estadual de Cultura promoveu no último sábado a oficina de desenho cartoon voltada para crianças a partir de 7 anos. A atividade foi na Casa das Artes com entrada gratuita. A oficina aconteceu das 4 da tarde até as 6 da noite e levou um público bem especial. Crianças a partir dos 7 anos. O objetivo dessa oficina é fazer com que as crianças participantes possam literalmente despertar a sua imaginação e aperfeiçoar os seus desenhos. Para quem sabe lá na frente se tornar um grande artista. Kevin tem 9 anos. Ele foi um dos participantes da oficina e conta que gosta de desenhar personagens infantis, como heróis e vilões do cinema. Mas dessa vez, ele preferiu criar o seu próprio desenho. Na maioria das vezes eu gosto de desenhar ou super heróis ou super vilões. Também eu gosto de desenhar mutantes e máquinas. Sério? E tu já criou alguma história? Algumas vezes na escola. E você tem interesse em entrar para esse ramo, ser um cara que desenha mangás, com várias edições de revistas? Sim, na parte de desenho, sim. A aula foi ministrada pelo professor do Liceu de Artes Cláudio Santoro e um dos artistas participantes da primeira expo a júri de quadrinhos, Christopher Mello. Está com a ideia de formar esse público, formar essa criançada, tentar encurtir nessa criançada o amor pelo desenho. E a partir desse momento, elas serem consumidores de quadrinhos também, consumidores de arte. E seriam, quem sabe, uns produtores de quadrinhos também. Entre muitos artistas amazonenses que seguiram na carreira da ilustração, um tem se destacado e até já lançou o seu quadrinho que conta a história do próprio cachorro. O Totó, na verdade, é um cachorro que eu tenho realmente desde pequeno, desde meus 13 anos. E desde pequeno também eu já desenhava, já me amarrava em quadrinhos, tive meu primeiro contato com a turma da Mônica, até hoje sou colecionador também. E eu via as peripécias do meu cachorro, então daí que surgiu a ideia de fazer um quadrinho sobre ele. O aprendizado que fica sobre essa exposição é que todo sentimento existente em cada um de nós sempre vale um rabisco. Um engenheiro elétrico que há 10 anos resgata animais de rua, desenvolveu a primeira cadeira de rodas para cachorro do Amazonas. O mais legal, ele não cobra nada pelo serviço. Desde 2009, o Amauri resgata cachorros na rua. Esse, ele pegou em Petrópolis, quase morto, e assim que melhorar, vai para um novo lar. Alguns dos animais resgatados tinham problemas de locomoção e foi aí que ele teve uma grande ideia. A construção das cadeiras se iniciou há seis meses. De lá para cá, muitas encomendas já foram feitas. Ele já produziu 26 e existem outras 17 na fila de espera. Essa ideia surgiu devido ao trabalho que eu faço há 10 anos, né, aqui em Manaus, com animais na proteção. E eu percebi, né, a dificuldade das pessoas de encontrarem uma cadeirinha que seja um preço acessível. E essas situações ortopédicas em Manaus, ela é bem precária. A Lua é uma malteis de 12 anos. A 2 perdeu o movimento das patas traseiras. Seu dono encontrou o Amaury pelas redes sociais. Depois de um mês, a cadelinha voltou a se locomover com mais facilidade. Agora ela tem mobilidade, né, ela consegue andar, correr, sem ajuda. Porque antes eu precisava ficar carregando, ajudando. E hoje não, hoje eu boto ela na cadeirinha e ela sai sorrindo. Você deu uma outra vida, ela. Outra vida, totalmente diferente. Para confeccionar as cadeiras de rodas, o Amaury usa alumínio e matéria-prima bem leve. Cada novo cachorro que volta a andar, ele divulga em sua página no Instagram. Uma cadeirinha custa entre 70 e 80 reais. E ele só cobra o material. A mão de obra é de graça. O melhor pagamento é ver esses animais novamente tendo a liberdade, né, de correr, de se locomover. É o melhor pagamento. Belo trabalho. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Fica agora com o programa Namira. Tchau. 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 Tchau.